Lá no portal T5, aí uma informação que acabou de ser postada lá e me chamou muita atenção é o cancelamento dos shows de mais cantores no São João de Campina Grande, viu? Além da Ivete Sangalo, hoje, que não vai estar mais na abertura do São João, também foram cancelados os shows dos cantores Valdones, Eliane e Rita de Cássia. Eles, inclusive, emitiram uma nota dando informações sobre esse cancelamento e criticando a organização do São João de Campina Grande, porque, segundo eles, a alegação da organização do São João de Campina Grande para cancelar os shows foi falta de dinheiro. Então, eles estão reclamando que não houve aí uma organização na hora de contratar, de escolher os artistas que iriam se apresentar na festa. Eles entendem que o evento não tem obrigação alguma de nos contratar todos os anos, porém, se o fizeram, honrassem suas negociações. Ou que, pelo menos, ao dispensar os supostos artistas, tivessem o mínimo de respeito possível. Então, Valdones, Eliane e Rita de Cássia não vão mais se apresentar no São João de Campina Grande. Eles receberam a notícia ontem à tarde e não gostaram muito dessa notícia, não. Não, não foi culpa deles. Segundo eles, foi uma falta de organização do evento. E aí, a gente sabe que isso, na hora, atrapalha bastante a questão da divulgação, né, do São João da cidade, enfim. Daqui a pouco, a gente traz as informações sobre as apresentações que estão confirmadas, certo? Agora, eu vou chamar o meu amigo Diego, do Armazém Paraíba, que está bem acompanhado.